Olá a todos, sejam todos bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Se você está chegando agora, não conhecia o canal, fique à vontade. Não esqueça de deixar o seu like ou o seu dislike, caso você não esteja gostando do conteúdo. E comente o que você gostou ou não gostou, se você está passando por esse problema também aí com a sua planta. Essa minha aqui, ela foi a única, ainda bem que está passando por isso, mas o problema já foi resolvido. E no próximo vídeo eu vou estar mostrando para vocês o andamento desta planta. Vocês vão notar bem o caldex dela, vocês vão notar bem os galhos, principalmente os galhos. E eu vou separar essa planta para mostrar para vocês que uma simplização, um simples gesto, faz toda a diferença para estar salvando a sua planta. Nesse momento aqui, eu estou tratando dela para antes de estar fazendo aqui o necessário. Aqui eu tenho a minha rosa do deserto, que está totalmente aqui tomada por pragas, a conchonilha, a conchonilha amarela. Inclusive, elas são facilmente identificadas, pois elas ficam andando na planta, elas se mexem, bem diferente da conchonilha carapaça, que são pontinhos achatados, presos na planta. Essa não, essas perninhas estão bem desenvolvidas e elas estão soltas. Aqui, gente, é depois do borrifamento com água e detergente. Nota só o estrago que ela estava fazendo com a planta. Todo esse empreitecimento aí das folhas, as folhas estão escuras, ela estava sugando a seiva da planta. E por isso, muitas plantas acabam não aguentando e morrendo. Infelizmente, o pulgão, ele se multiplica com facilidade. Você vai perceber que algumas plantas suas, elas vão estar totalmente tomadas por pulgão. E elas gostam de folhas jovens. Então, geralmente, elas começam a se proliferar bem no pico do galho, onde as folhas jovens se encontram. Ela começa a se multiplicar através da ponteira do galho, pois são folhas novas que elas preferem. Mas ela vai tomando conta de toda planta se você não tomar cuidado. Nota a diferença da folhagem. A folhagem que não foi atacada por pragas e a folhagem que está sendo atacada pelas pragas. Ela vai matando a sua planta aos pouquinhos, bem lentamente. Dependendo do caso, muitas das vezes, como ela se multiplica rápido, em pouco tempo também a sua planta pode estar aí secando e morrendo. E você perdendo a sua linda planta, né? Então, apenas vamos borrifar água com detergente. Em duas horas, elas irão morrer. Lembrando que pra você borrifar água com detergente, como uma planta de sol, você vai retirar essa planta, deixá-la na claridade, borrifar essa água. Em duas horas, você vai lá, borrifa novamente. E, obviamente, não se preocupe com a água e o sabão, que no caso é o detergente. Não coloquem sabão em pó. Vai matar. Preste bem atenção aqui, ó. Elas estão já mortas. Só que é necessário você fazer uma limpeza. Mas, eu vou retirar as folhas, porque as folhas já estão danificadas e não adianta eu deixar essa folha danificada aí. Eu retiro, vou retirar todas as folhas. Você que assiste aqui o canal, que em vez em quando dá uma passadinha aqui ou que já é inscrito, sabe que quase todas as minhas rosas do deserto são completamente folhadas. Apesar de muitas rosas do deserto, elas serem totalmente peladinhas, apenas com galhos, devido aí, né, a sua espécie. Geralmente, tem muita queda de folhagem, mas não quer dizer que a planta não está sadia. É o tipo da planta. E olha só o que ela fez com a folha. Eu borrifei aqui a água com detergente em todas as folhagens, independente se estiver com pulgão ou não. Somente as que estavam com pulgão que ficou desse jeito, porque elas estavam sugando a seiva da planta. Então, vamos tomar muito cuidado. Para meio litro de água com detergente, uma colher cheia de sabão neutro, detergente neutro, independente da marca. Aqui ela já está morta. Se você estiver com pouco pulgão, você pode pegar a sua mão aí e levemente apertar ele, mas alguns só. Quando está infestado assim como a minha, já passa logo a água com detergente. Se você jogar água com detergente no botão floral, o seu botão floral corre risco de morrer. Ele vai secar e ele vai cair. Então, passe os dedos caso você não queira aí perder a sua floração. Se você sente nojo, não tem o que fazer. Mas, gente, é só lavar as mãos que vai ficar tudo certo novamente. Eu vou retirar todas as folhas aqui e você vai acompanhar no próximo vídeo que eu vou estar mostrando essa planta aqui. Então, ela vai levar um tempinho aqui para estar voltando a florescer. Vou deixar apenas as pequenas folhinhas que se derem para ficar, vão ficar aqui e você vai acompanhar essa planta no canal. Ela vai ficar bonita novamente. Lembrando que as folhagens aqui é de pouca importância, mas as minhas geralmente são bem folhadas por conta do NPK que eu uso aqui nas minhas plantas. Elas sempre estão florindo e elas sempre estão com as folhagens. Então, eu vou retirar aqui todas. Já borrifei a água com detergente. Agora sim, eu posso estar mexendo para que essa praga, ela não voe para outras plantas e se multiplica. Estamos com um momento aqui de bastante praga aqui. Praga para todo lado. Ferruge, a praga que faz a planta enrugar. Enfim, gente. Todo tipo de praga que você imaginar, esse é o momento que estou passando aqui por muitas pragas. Estou resolvendo aqui algumas delas com água e detergente apenas. Ou, quando o negócio aqui está drástico, eu faço uma poda e ela se renova. Quem viu aqui a planta que eu cortei ela a mil cores e ela se renovou e ela está linda. Em pouco tempo eu vou estar mostrando para vocês aqui o crescimento dessa planta. Essa planta, ela está muito mais bonita de quando ela chegou aqui em casa depois de uma poda drástica. No próximo vídeo eu estarei mostrando para vocês o resultado dessa planta. E assim que ela ficou limpa. Um abraço a todos.